A CIDADE NO BRASIL Tudo que é belo não é de vender Não vendem ondas do mar Nem bris ou estrelas, sol ou lua cheia Não vendem moças de amar Nem certas janelas em dunas de areia Canta, canta como uma água ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer mãos livres ou um açouguinho Nem é preciso que saiba cantar Tu que crês num mundo maior e melhor Grita bem alto que o céu está aqui Tu que vês, irmãos, só irmãos em redor Crê que esse mundo começa por ti Traz uma viola, um poema Um passo de dança, um sonho maduro Canta a glusão deste tema Em cada criança há um homem puro Canta, canta como uma água ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer mãos livres ou um açouguinho Nem é preciso que saiba cantar Tu que tens dez reis de esperança e de amor Grita bem alto que queres viver Compra pão e vinho Mas rouba uma flor Tudo que é belo não é de vender Não vendem ondas do mar Nem brisam estrelas Só lua cheia Não vendem moças de mar Nem certas janelas Nem dunas de areia Tu que crês num mundo maior e melhor Grita bem alto que o céu está aqui Tu que vês, irmãos, só irmãos em redor Crê que esse mundo começa por ti Traz uma viola, um poema Um passo de dança, um sonho maduro Canta, glosando este tema Em cada criança há um homem puro Canta, canta como uma água ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer mãos livres ou um açouguinho Nem é preciso que saiba cantar Canta, canta como uma água ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer mãos livres ou um açouguinho Nem é preciso que saiba cantar Canta, canta como uma água ou um açouguinho Nem é preciso que saiba cantar Canta, canta como uma água ou um açouguinho Canta, canta como uma água ou um açouguinho Canta, canta como uma água ou um açouguinho Canta, canta como uma água ou um açouguinho